Galera, durante os últimos dias, estive tentando retirar uma Karambit Gemadoppler Max Cyan. Essa faca é mais rara do que eu pensei. E após algumas tentativas ali, tentando pegar, eu não consegui pegar a Fence 3 com um pattern que me agradasse com essa cor Cyan aí no Playstation da faca. E, portanto, eu me encontro agora com a Karambit Gemadoppler no K-Drop e também essa M9 Lore, que é uma faca Factor New. Eu teria interesse em ter ela para o meu inventário, se o tema do meu inventário fosse dourado e se eu curtisse muito a M9, mas eu sou mais fã de Butterfly e Karambit. O que acontece é que alguns itens do CS, principalmente os líquidos, podem começar a cair um pouco depois dessa alta gigantesca. E, portanto, eu pensei em pegar uma faca que eu acho que eu nunca tive no CS e é um pattern específico de Butterfly Doppler. A Butterfly Doppler Phase 2 tem alguns patterns que podem vir com muito mais rosa. É um pattern chamado Pink Galaxy. Eu acho muito massa quando Phase 2, assim, tipo, essa cor rosa aqui na Butterfly Doppler fica sensacional. E a Butterfly Doppler Phase 4 é a fase mais cara. Tem algumas que tem uma quantidade de azul maior, alguns poucos patterns e aí parece tipo uma fake safira. Mas a Phase 4, na minha opinião, é uma das melhores Dopplers aí para se ter, principalmente quem gosta de inventário azul. E, portanto, vou deixar quieto essa ideia de tentar pegar uma Karambit Gamma Doppler muito rara. E vamos fazer alguma coisa para tentar pegar essa Butterfly Doppler. Mas eu não vou simplesmente clicar no botão de upgrade aqui, porque isso aqui seria muito direto ao ponto. E meio que sem graça, né? 75% de chance. Se tivesse errado também, ia ser F. Antes de eu ir para os trabalhos e para o assunto que é a faca, eu quero abrir umas caixinhas da mais barata aqui do evento do Major que está rolando. E abrindo essas caixas do evento, você consegue depois resgatar alguns bônus bem irados, tá? Eu vou mostrar para vocês. Assim que a gente pegar alguns pontos aqui no evento do Major, ó, aqui ganhei 30 pontos. E fica ligado que vai durar só enquanto o Major estiver rolando, tá? Então, ó, peguei aqui mais algumas skinzinhas. Com esses pontos, eu posso, por exemplo, resgatar algumas skins aqui nas cartas, tá? Posso pegar algumas skinzinhas aqui. Inclusive, as cartas mais caras vão dando skins melhores. E nessa página do passe, é muito legal, porque você pode resgatar várias recompensas de graça. E se você quiser, você pode comprar um passe premium para resgatar algumas outras recompensas que não estão aqui. Mas, de qualquer jeito, você não precisa pagar. Inclusive, eu acho que as recompensas vão melhorando. Além de dinheiro, ouro, você também ganha outras coisas mais interessantes, que é o que eu vou conferir agora. Essa daqui é mais interessante. Ah lá, uma caixa que me deu uma skin. Uma caixa 1% faca. É difícil de vir faca, beleza. Então, se você quer jogar esse evento do Major, usa o link que tá na descrição pra colar no Keydrop. E com o cupom Lugin na hora de depositar. Você garante mais 10% de bônus. Bom, galera, vamos lá. Vou começar a executar o plano, que é vender essas skins bônus aqui. E vender a Karambit. Que é maluco. Foi embora. A M9 Lore, eu vou decidir ainda o que eu vou fazer com ela. Provavelmente, tentar um upgrade pra uma skin mais cara de AWP. A faca que a gente quer custa mais de 2 mil dólares. Então, eu pensei em fazer algumas batalhas, que é o jeito mais divertido de coletar algumas skins pra fazer upgrade. E ó, vou criar uma batalha aqui no Keydrop. E eu acho que eu vou criar a mesma batalha 4 vezes seguida. Pra ver se eu consigo acertar em alguma dessas vezes, tá ligado? E dessa vez, eu vou experimentar umas caixas mais baratas aqui. A caixa Feng, de 29 dólares. E pra finalizar, eu quero ver se essa caixa vai se drop alguma coisa, mano. Vou colocar 3 jogadores na batalha. E aqui vai a primeira batalhazinha. Vamos que vamos. Vamos torcer pra já dar bom. Essa caixa Feng, eu não abri muitas dela. Vamos ver se pode vir algo extraordinário. Ou se vai ficar nessas skins medianas aí. M4 Bullet Rain não tá ruim. Tô em primeiro ainda. Não, agora... É, agora tô com pouca vantagem no primeiro do primeiro. Beleza. Vamos que vamos... Ó, pode vir faca sim nessa caixa Feng aí, mano. Eu acho que eu vou colocar ela várias vezes quando eu gostei. Vamos ver se dropa. Vai, vai. É uma caixa barata que podia vir faca, mas não veio, mano. Mesmo assim, tô ainda perto de ganhar. Bora. Caixa da Vice. Três facas iguais. Bom, quem pega mais skins caras, leva tudo, né? Acabei perdendo essa daqui. Agora que levaram minhas 5 skins embora, eu quero pegar as skins de geral. Vamos que vamos, velho. Primeira caixa Feng. Se alguém dropar uma faca nessa caixa Feng, espero que nenhum bot drop. Mas se eu dropar, tá quase garantida já a vitória, tá ligado? Segunda caixa. Não, não deu bom. Ó, o drop da terceira caixa. Bem ruim também, cara. Bullet Rain. Putz. Aquela River Beast acabou de cair ali na direita. Quebrou um pouco a situação. Mas na caixa Vice pode vir algo muito bom. Vamos. Shadow Daggers. Putz. Minha terceira vez tentando a mesma batalha. Ah, eu achei que ia cair aquela Flip Fade, cara. Ia ser muito bom, mano. Segunda caixa Feng. Até agora não deu nada bom pra mim, né? Mas tudo bem. Bora. Putz, velho. Aquela Alpa de Fire ia ser boa. Eu tô na liderança mesmo que seja por pouco. E caiu o drop mediano da caixa, né? Tô 2 dólares atrás, velho. Vai. Vai. Luvinha ruim, mano. Luvinha ruim, velho. Essa é a quarta e última vez que eu vou fazer essa batalha com essa caixa fake. Na boa, velho. Ah, dropou a Alpineu no ar lá. E pra mim, uma M4zinha. Beleza. Tá. Não tá tão ruim assim. Putz, cara. A Cavulcan, velho. A Cavulcan de 100 dólares dropou lá na direita. Vamos, mano. Vamos, mano. Putz. 3 skins medianas. Bom, se não dropar algo bom agora, tô perdido, cara. Só se vier algo insano mesmo, tipo uma faca foda na caixa Vice agora. Olha lá a faca. Com as primeiras batalhas que eu criei, eu quis economizar um pouco e colocar uma caixa ruim aí, a caixa feng. Não que seja ruim, né? Mas comparado com a caixa que eu boto, geralmente, nas batalhas aqui, que é tipo essa caixa Serpent ou a Cobra, não foi muito boa, né, meu? Então, eu vou dar uma chance pra caixa Serpent, que eu falei que ela é boa, cara. E aí, uma Halzinha. Essa é uma batalha que eu podia vencer pra me redimir das batalhas que eu perdi, esse prejuízo PQP, velho. Vai, mano. Não tá com nada essa caixa Serpent pra mim também, velho. Não é possível. Olha isso. Duas vezes a mesma skin. Vamos. Por favor, mano. A casinha. Tá bom, velho. Não vou reclamar. Última caixa Serpent, daí a gente vem pra caixa Bloodshot, a caixa da Hal. Por favor, que caia uma faca boa agora, mano. E? A única faca que caiu, mas eu acabei perdendo no valor total, mano. Caraca, velho. Ó, galera, eu acho que eu vou fazer umas batalhas só com as caixas mais insanas mesmo. Começar testando essa caixa da Medusa aqui, quatro vezes, mano. Essa é uma caixa que eu abri muito pouco. Quem sabe ela não surpreende aí e eu rapela as skins de geral pra fazer um upgrade decente. USP Whiteout, mano. Beleza. Veio fio de teste, né? Podia ser um pouco melhor. Hum, de novo USP. Ah, não. Shadow Dagger's Lore. Mas não é uma faca tão cara também, não. Ainda tem esperança, velho. Vai. Só, só USP Whiteout. Vai dropar outra coisa pra mim? Só vai dropar essa? Última chance essa caixa. Ah, beleza. Agora vi a Shadow Darkest pra mim. Mas não foi o suficiente, velho. Essa batalha foi um pouco mais emocionante. Eu vou fazer ela de novo. Na moral, velho. Me dei mal, cara. Dá pra ter ganhado 1.600 dólares. Ó. Case Hardenage. A Gut é mais cara que ela. Beleza. Não entendi. Vai. Essa USP me persegue, mano. Terceira caixa da Medusa. Vai. Sacanagem, velho. A diferença tá pouca do primeiro pro segundo lugar. Dá pra ganhar. Vamos ver. Ah, aquela tá longa. Eu precisava dela, mano. Na moral, velho. Olha, eu vou fazer essa batalha uma última vez. Porque eu achei essa caixa insana até, mano. Vai. Mas tem que vir insana pra mim. Ai, a Medusa passou ali, mano. Será um sinal, velho? Eu acho que é a skin mais difícil de cair dessa caixa. E a mais cara. Ó. Peguei uma faca melhor do que as outras duas. É um começo. Agora tem que cair faca de novo. Vai. Faquinha. Se fosse aquela Flip Doppler, já era GG. Eu tô na frente por uma quantidade boa. Última skin. E? Ah, ganhei, mano. Beleza, velho. Ufa, mano. Eu vou fazer um upgrade. E depois eu vejo o que eu faço. Mas, na moral, que foi difícil de ganhar. Essa skin, mano. Bom, já que deu tudo errado, digamos assim, nessas batalhas. Por que não tentar alguns upgrades um pouco mais difíceis de darem certo, cara? 12%? Será que rola? Já vi que não deu, mano. Eu confio no 10%, mano. É só parar no comecinho aqui que dá GG. Na moral, vamos. Tá na tela. Upgrade insano. Vai dar certo. Nossa. Passou por muito pouco. Se colocasse 15, ganhava, velho. Mano, vou fazer o upgrade que vai dar bom. 35% pra parar aqui nessa parte da tela. 3, 2, 1. E bora. Vai que vai dar bom. Vai que vai dar bom. Confia, confia. Na força correta. Não deu bom, velho. Eu vou fazer uma batalha que é de alto nível. 3 da caixa mais cara. Aqui é pra dropar as skins mais insanas que tem no CS. Então, bora. Com vocês, a primeira caixa lore. Meu Deus, mano. Dropei uma flipzinha de 300 dólares. Tá, não tá ruim, não tá ruim. Bora. Segunda caixa. Se fosse a baioneta Doppler, eu tava feito, mano. Foi uma lovinha. Terceira e última caixa. Tá na tela. Beleza. Ganhei tudo. Ganhei tudo. Eu acho que o upgrade com... Eu acho que o upgrade com pouca porcentagem vem, mano. Eu acho que vem, mano. O 15% aquela vez, se eu chegasse em 15% ali, ele ia dar certo. Tá ligado? 16%. Será que vem? Sim, bora. Mano, a força tá boa. A força tá boa. Caraca, velho. Era ter colocado um pouquinho mais. Essa era a força que eu precisava. Eu vou fazer de novo nessa força. Vai, mano. 23%. Vai dar bom. Beleza, beleza, mano. Nossa, velho. 20% e deu bom a Butterfly Doppler. Mas o que não deu bom foram as batalhas. Eu vou, antes de ver essa faca, fazer mais uma batalha com três caixas lore. Tá na tela, mano. Primeira skin, Navadia. Meu Deus. 1x1 com o bot e eu começo com uma Navadia. Não é possível. Segunda. Caraca, Navadia. De novo, irmão. Ferrou se não cair algo bom agora. Ih? Ah. Dá pra eu fazer de novo só que contra dois bots, mano. E aí o bagulho fica louco se der certo. Ó. Primeira skin, uma flip, velho. Mais ou menos. Segunda skin tem que vir uma faca boa. Ih? Putz. Luvinha, cara. Luvinha. Tô atrás por 46 dólares. Vai. Faca. 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 Ah, mano. Cara, tive um prejuízo, mano. Nessas batalhas eu tive um prejuízo, velho. Eu vou ver como que eu conserto isso. Mas antes, deixa eu ver se essa Butterfly tá bom. Ó, galera. Já chegou a oferta da Butterfly Doppler. E vamos ver como é que ela é em game. Tá aqui. É uma Butterfly Doppler Phase 3. Que infelizmente não era a Phase que eu queria. Eu, particularmente, eu queria a Phase 2. Que eu queria uma coisa diferente. Tipo, rosa. Ou a Phase 4. Que é onde mais tem azul. E é a mais cara. A Phase 3, ela tem bastante azul. Ela tá bonita. Mas eu não sei se eu quero. Bom, galera. Como essa Butterfly Doppler não me interessou tanto. Provavelmente vou vender ela. E também vou acabar vendendo a M9 Lore. Pra produzir mais conteúdo. Tentando fazer mais doideira nessas batalhas. E recuperar um pouco do prejuízo de hoje. Então, aguardem que nos próximos dias sai mais vídeo do K-Drop. E tô querendo fazer muita live pra vocês em breve. Tô com o projeto de começar aí. Lives jogando CS. Abrindo caixas. O que vocês acham dessa ideia? Deixem nos comentários que eu tô curioso. Eu nunca fiz live abrindo caixa. Acho que é um negócio legal, mano. Às vezes eu tô fazendo umas batalhas em off aqui mesmo. Porque eu tô me divertindo, tá ligado? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou.